Oi pessoal, paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês? Gente, vamos para esse aulão, uma aula grande, uma aula grandiosa. Gente, a primeira coisa é você pegar um risco assim que compõe com rosas, com elementos. Eu sempre costumo deixar mais o elemento neutro, tá? Deixo mais o elemento neutro, foco um pouquinho de tom na rosa, mas aí o que vem também. O que compõe tudo isso aqui é um bom fundo aqui do trabalho. E uma boa base. Então a gente vai trabalhar agora mais esse fundo, um fundo maior, um fundo com tons mais envelhecido, mais rústico. Por quê? Porque aqui é um alumínio, né? É um alumínio, a frente do alumínio tem uma rosa. Então a gente procura fazer mais aquele estilo vintage, né? Aquele estilo mais envelhecido fundo. Para você trabalhar um fundo legal, que não vá secando, é bom você pegar... Você pegar aqui, ó... É... Clareador. Vamos trabalhar esse fundo aí com clareador, tá certo? E aí você pode usar a cor caqui, pode usar a cor um pouco dos tons, pastéis, tá bom? Eu gosto muito da cor caqui, da cor cinza lunar, ó. Vamos trabalhar um pouco... É... Não vou trabalhar o cinza porque aqui já vai muito cinza. Então deixa eu pegar aqui outra cor, tá bom? Deixa eu apoiar aqui. Pegar aqui outros tons para a gente já começar a trabalhar essa belezura. A gente já deveria ter deixado aí, né? Os meus... As minhas tintas. Pronto, peguei. Vamos lá. Ó, vamos aqui agora. Ó, vamos lá. Clareador, você pega um pincel pituar, ó. Eu estou usando esse pituar aqui número 4, tá bom? Pituar aqui número 4. E eu vou aqui, gente, como eu vou utilizar tudo isso aqui como fundo, ó. Eu não toco na rosa. Cuidado aí, passa bem direitinho o clareador. Se não tiver o clareador, pode ir sem. Porém, com o clareador é mais fácil de você esfumar, ó. Já dou aqui um banho nele, né? Um pouquinho. Ó. Para ficar mais fácil para a minha espalhar. Olha aí. Certo? E aí a gente vai começar com um tom mais clarinho e depois vai mesclando um tom mais forte. Eu vou pegar aqui ó, criouro. Ó, criouro. Ó, foi para a primeira base. Perceba que eu já estou preenchendo mais. Não estou esfumando, ó. Estou com tinta mesmo. Porém, quando eu venho com a tinta, eu venho pintando a parte mais baixa do trabalho. Quando eu vejo que a tinta vai acabando, aí eu subo mais um pouquinho para ficar aí esfumada, ó. Tá vendo? Aqui fica molhadinho, gente. Mas aí, como é clareador, ele vai secar, tá bom? Depois ele seca. Ó. O bom dele ficar assim molhado é o quê? Que dá tempo você fazer esse esfumado, esse trabalhado que é maior. Tudo que a pintura é maior, gente, o esfumado, a gente tende a fazer ele mais, como eu disse, algo mais grandioso, tá bom? Para dar, para compor, fazer toda essa composição. Então, ó. Eu venho aqui esfumando, ó. Perceba que ainda ficou molhado. Então, aqui, quando eu for com outra tinta, eu consigo espalhar normalmente, ó. Passa aqui mais um pouquinho. Vamos até aqui, ó. Até essa altura ali, gente, ó. Para não ficar muito alto também. Esquinha do, ó, criouro. Ó. E aí, eu volto esfumando, tá vendo? Aqui fica mais esfumadinho. Tá bom? Vamos fazer logo agora o segundo tom, para não secar também. O segundo tom, gente, eu vou vir com um pouquinho do sépia, tá? Ah, professor, e pode usar uma cor... Pode, como eu disse. Como aqui a gente vai fazer algo bem reluzente, né? Vamos fazer algo bem transparente, reluzente, né? Que é um alumínio. A gente vai fazer mais nos tons alumínio. Então, a gente coloca um fundo mais escuro, né? Deixa o foco aqui, nesses elementos. Olha lá, um pouquinho do sépia. Bem pertinho aqui. Como é um segundo tom, um tom mais escuro, eu já venho o quê? Mais pertinho aí, tá? Do elemento. Dos elementos. Fazendo só uma sombra aqui, ó. Mais próxima. Tá vendo? E vem agora circulando, ó. Tá vendo? Mais escuro. Se ficar assim manchado, você volta, limpa o pincel e continua trabalhando. Limpando, deixando tudo organizadozinho. Sépia, pouquinho sépia. Olha como é pouco, gente. Porque o sépia é forte, né? E eu quero só o reflexo dele aqui, só a sombra, né? Envelhecer um pouco aqui. Essa é a outra tinta. Ó. Olha que lindo tá ficando, né? Olha como tá destacando. Quando você coloca fundos aqui escuros, gente, deixa eu parar aqui. Quando você coloca fundos aqui escuros, destaca mais o elemento, os elementos de cima. Tá bom? Vamos voltar. Clareador. Com o mesmo pincel. Já vou passando aqui um pouco do clareador. Ó. E agora, ó criouro. Novamente. Tá bom? Mesma coisa do outro lado. Perto do elemento, eu passo primeiro, ó. Sempre você vai passar primeiro perto do seu elemento. Quando o pincel já está ficando sem tinta, é que você sobe e sumando. Tá bom? Faz um bom trabalho de fundo, que é fundamental. Tá certo? Que é fundamental para toda a composição, né, gente? Ficar bonito. Ó quanto ajuda o trabalho. Ó como está ficando grande o trabalho. Era só essa rosa e essa chaleira, né? Esse bule. E agora? Agora, sépia. Pontinha de sépia. Primeiro perto do elemento. Tá? Como está clareador, dá para a gente... Ó, ele rende muito, gente, porque está com clareador. Entendeu? Ó. E aí a gente volta, dá uma limpadinha no pincel, para não manchar demais, não subir muito aqui para o essumado. Olha aí, gente, que composição legal. Perceberam? Agora vamos base. Para base, vamos só com sépia. Vou pegar aqui clareador também. Tá? Gente, cansa um pouquinho o dedão, tá bom? Fazendo esse trabalho aí, cansa bastante o dedo. Eu estou com o meu dedo aqui já. Doendo. Ó, vamos aqui. E... Aula um pouco longa, né, gente? O aulão. Porque é muito grande a composição. E esse aqui é fundamental. Tá bom? Foca bastante nessa base também, para dar uma vida ao seu trabalho. Às vezes a gente não se incomoda. Se incomoda só com a pintura. Né, pessoal? E acaba esquecendo o fundo e a base. A base é o que a gente está fazendo agora. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ó, estou passando o clareador, tá? Para me ajudar a espalhar aqui também. Só que agora eu não estou passando assim, né? Estou passando no sentido horizontal. Ó, como ele é transparente, gente, então... E agora só o sépia. A gente vai só com o sépia. Quando eu venho com a carga maior, o que é que eu faço? Embaixo do elemento, né? Passo logo. Faço aqui a marcação. E aí você vem fazer o essumado. Da base, vamos lá. Da base, vamos lá. Mais um pouquinho de sépia para ficar mais lisinho aqui. Ó, e continuo no sentido horizontal. Ó, para tirar aqui um pouco dessas manchinhas, gente, que fica... A gente volta com o quê? Com um pouquinho de tom mais claro, gente. Eu vou pegar aqui uma esquinha do marfim para dar uma limpada. Ó, tá vendo que fica alguns... Né, algumas coisinhas da tábua mesmo. Isso é da tábua, tá, gente? Toda tábua fica isso. Tá, ó. Aí a gente vem aqui na pontinha, um pouquinho do marfim, ó. E dá uma alisada, ó. Para um lado, para o outro, bem leve, ó. Cuidado para não subir demais. Ó. Um pouquinho de uma cor mais clara, né? No caso aqui, o marfim. Ele dá essa apaziguada. Olha lá, deixou tudo mais lisinho. Olha como ficou grande, gente. Olha o que eu tava citando, né? Olha como ficou empoderado o trabalho, né? Ficou bem maior. E agora, gente, vamos para o que tá de fundo, né? O que tá por trás. Que é aí o bule. Esse bule eu também vou utilizar clareador. Vamos utilizar aqui clareador. Porque para dar tempo a gente tá mexendo nele, tá bom? Se não tiver clareador, gente, vai sem ele, tá? Mas se tiver ele, é bem melhor. Ó, vou passar aqui. Fazer primeiro essa parte aqui de baixo. O pincel tá um pouquinho sujo, mas não tem nada não, tá, gente? A gente já, já vai. Ó, pronto. Só um pouquinho, não é? Não precisa tanto também clareador assim. Pega agora o branco e vamos preencher ele de branco. Eu vou ensinar você a fazer um alumínio só com branco e preto aí. De forma super fácil. Branco. Vamos preencher aqui o bico. Vamos preencher aqui. Eu gosto de preencher os elementos com pituar. Mas pode ser pincel, tá, gente? Porque é questão de gosto mesmo. Eu acho que o serviço flui mais e rende mais. Olha aí. Aqui embaixo também é todo o bule. Olha aí. Primeira parte do bule, né? Tampo branco para não citar. Pego agora um pincel número 10. E aí a gente vai começar agora a dar cor desse vaso. Você pode ir com cinza chumbo. Tá, gente? Pode ir com chumbo. Ou você pode ir diretamente com a tinta preta. Tá? Direto com o preto. Eu vou ensinar com o preto para vocês verem. Essa parte aqui não está por baixo? Olha a linha aqui. Tá vendo a linha? Então aqui você vai um pouquinho de sombra. Onde tiver marcado aqui, ó. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Não está por baixo? Já está dizendo por baixo da linha? Então onde que está por baixo, você já pode marcar que é sombra. Aqui também você já marca que é uma sombra. Ó, tá vendo que já vai começando a formar? Limpa o pincel e você vem mesclar ele com o branco. Com o branco. Tá vendo? Se você quiser ir com cinza lunar, pode ir com cinza chumbo, ó. Vamos aqui fazer um leve contorno. Porque o preto, ele é um pouquinho forte, né? Ó. Limpa o pincel. E aí a gente vem mesclar ele aqui, ó. Pra ele ir clareando, ó. Clareando. Depois a gente retoca mais um pouco. Ó, ele vai clareando, vai ficando chumbo. Depois a gente retoca mais um pouco essa sombra. Tá bom? Ó. Esquinha do preto. Esquinha, tá gente? Já é preto. Então o preto é forte. Vamos passar aqui embaixo, ó. E vem aqui um pouquinho no bico, ó. Um pouquinho aqui também por baixo. Fazer os contornos. Um bule bem simples pra vocês. Ó. Aqui um pouquinho. Venho até o bico. Olha como vai ficando lindo. Aqui o reflexozinho de branco. Entenderam? Embaixo de linha vai sombra. Então aqui embaixo dessa linha vai o quê? Um pouquinho de sombra. Então eu já marco aqui essa sombra e já vou limpando. Tá? Cuidado porque tem que limpar bem as sombras. Embaixo dos elementos a gente já marca aqui, ó. Sombra. É aqui pra separar dos elementos. Olha aí. Sombra bem. E agora, gente, vamos pegar aqui, ó. Vou passar agora mais um pouquinho de branco. Tá certo? Você vai pegar mais um pouquinho de branco, porque o branco já vai secando. Mesmo com o clareador, né? Porque é muito elemento, ó. Vamos dar aqui mais uma mãozinha de branco, ó. Unir aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar aqui escuro, médio e mais clarinho, ó. Vamos limpar aqui já um pouquinho com o branco. Tá bom? Quando você ver que ficou um pouquinho sujo, você vai limpar. Sujo que eu quero dizer, gente. Não ficou bem unido. Você volta com o branquinho, ó. Pituazinho. Pode ser um pituar menor. E você vai limpando, ó. Limpando aqui um pouquinho. Tá vendo? Ele vai ficando mais lisinho. Agora, com esse próprio pituar, ou pode ser com pincel, a gente vai fazer o quê, gente? Vai chegar aqui no meio, ó. Meio. Uma linha de preto. E a gente vai acalmando ele, ó. Apagando pra ele ficar escuro, médio e bem clarinho. Olha bem. Tira um pouco do excesso e vou clareando ele aqui, ó. Pra lateral. Pra um lado, ó. Clareando. Tá vendo, ó? Tá vendo? Bem clareando aqui, ó. E para o outro lado também, gente, ó. Pra o meio ficar mais escuro. Tá bom? Presta atenção. Que é mais complicado, né, gente? Ó. Entenderam? Aqui fica essa fita mais escura. Pode limpar mais. Ó. Vai alisando. Alisando. E olha a regularidade, tá bom? Não ficou ainda muito escuro. Vamos escurecer mais um pouquinho. Ó. Meio. Cuidado pra não ir com preto demais também. Com preto é... Tá dizendo preto, né? Limpa um pouquinho o pituar. E vai antes que seque. Vai apagando aqui nas laterais. Ó. E vai pra outro lado. Olha aí, gente. Como já tá ficando, né? Com aspecto alumínio. Você dá aqui uma limpadinha, ó. Vamos continuar aí com ele. Pego aqui, gente. Ó. Um pouquinho do preto. Venho aqui na base. Certo? Aqui, ó. Vamos fazer aqui mais pretinho. Essa parte tá bem por baixo. Então, a gente deixa mais escura. Vou limpar aqui um pouquinho. Vou clarear mais um pouquinho. Ó. Deixa eu limpar aqui também. Cobrir esse branco, ó. Contorna aqui novamente. Tá vendo? Então, você vai... Cuidado pra não ficar, né? Tem de ter esse cuidado com a pintura, né? Pra ela ficar uma pintura limpa. Pintura lisa. Principalmente alumínio. Tá vendo? Aqui, gente. Eu vou até perto ali da sombra. Com um pouquinho de sombra. Por quê? Se o senhor não vai até lá em cima. Porque tem a sombra aqui embaixo. Se alguma coisa tem sombra por baixo, você não pode ir com sombra por cima. Vou pegar aqui um pouquinho do branco, ó. E aqui, ó. Em vez de eu ir com sombra, eu vou é com o branco. Um pouquinho dele. Aqui uma limpada. Aqui, ó. Um pouquinho de limpada com o branco. Certo? A gente faz aqui uns pontos. Como se fosse ponto de luz, ó. Aqui, ó. Fazer aqui uma volta, ó. Com o branco. Como se fosse reflexo, tá? De luz. Porque pra ficar alumínio, gente. Eu venho aqui nessa volta que tá branco, ó. Você coloca e sobe. E limpa aqui um pouquinho, ó. Certo? Vamos aqui, ó. Pegar um pouquinho. Vou botar um brilhinho aqui também, ó. Pego aqui, ó. E desço. E vou deixando aqui esses pontos, ó. Tá vendo? Branquinho, ó. Limpar aqui um pouquinho. Bileve, tá, gente? Tem que ter sutileza. A gente tá trabalhando uma peça em alumínio. É por isso que eu disse. É uma aula mais complicada, né? É uma aula mais difícil um pouquinho. Mas não é impossível, não. Tá bom? Foca na linha do meio, tá bom? E nessas sombras aqui laterais. Vamos agora aqui para o copo. Branco. Primeiro você vai fazer a base branca. E aí você vai começar a trabalhar. Tá? Com o preto em cima do branco. Ó. Pega aqui o branco. Posso ir sem clareador também, gente, ó. Tá vendo? Passa aqui, ó. Uma aula maior, né, gente? Mas é uma aula bem proveitosa, né? Uma aula que vocês vão se soçar mais. Uma aula mais... Presta mais atenção. Isso é aula de atenção. Ó, branco aqui. Ó, branquinho. Vamos formatar aquele branco dali. Um pouquinho do preto. E você já começa a formatar, gente, ó. Venho aqui embaixo da linha. Sombra, ó. Embaixo dessa linha. Tá vendo, ó? E a gente vai dar um leve contorno aqui, né? Nessa... Nesse... Né? Né? Na tampa dela, ó. Seguindo aqui o formato do elemento. É muito importante, tá? Esquinha do preto, gente. Você vem aqui, ó. Faz aqui tipo contorno. E vamos aonde? O preto aqui, gente. A gente vai colocar mais desse lado, ó. Um pouquinho do preto. Ó. Venho aqui. Você vai dar uma subidinha manchando aqui, gente. O alumínio, gente, ele tem muito disso de observação. Você pegar uma peça e você observar que... Como ele vai reluzindo, né? Vai tendo esses pontos. Então, uma dica pra você é você pegar o lápis e você marca todos os pontos escuros que eu marquei. Você já pega o seu lápis 6B, tá? E você vai... Ah, professor. Então, com dificuldade... Marca aqui, ó. Escurece aqui. Escurece aqui. Marque os pontos escuros. Tá bom? Depois você passa o branco e aplica os pontos escuros. Aqui, como eu tô fazendo, né, ele aqui... Eu não marquei. Eu deveria ter marcado pra mostrar pra vocês. Como eu sei fazer direto, é mais fácil pra mim. Mas para vocês, não. Então, marque, ó. Vem aqui na luz novamente, onde tá o branco. E você renova o branco, tá bom? Sempre que você vê o branco, você renova e limpa, ó. Pra o alumínio ficar liso. Tá, ó. Olha aí que lindo. Né? Então, marque esses pontos escuros com o lápis. Esfrega o lápis 6B. Vai marcando, ó. Os pontos escuros do alumínio. Tá bom? Façam isso que vocês vão se dar super bem. Vamos aqui pra tampa, ó. Pra bolinha da tampa. E pra essa virgulazinha ali. Pega um pincel menor, já que a área é bem menor. E ali, gente, você dá só um efeitozinho com preto, ó. Tá aqui por cima, ó. Retoca aqui a sombra. Dá um leve toque. Ó, que lindo vai ficando. Circula a bola. Circula aqui esse círculo. Ó, puxar um pouquinho aqui pro meio. Retoca novamente o quê, ó. Retoca ali o branquinho, tá vendo? Como vai ficando legal. Só preto e branco, gente. Só preto e branco. A dica que eu dou é essa. Observa os pontos escuros. Não foque nem na luz. Foque aí nos pontinhos escuros de cada parte do elemento. A alça. Mesma coisa. Vai preencher de preto. De branco, perdão. E vamos trabalhar a sombra nele. Que o que dá vida nesse tipo de elemento é mais a sombra. Perceberam? Preencho. Eu não gosto de pintar essas alças, gente. Aquelas, essas altas, é ruim de pintar chatinha, né? Até pra preencher, elas são trabalhosas. E aqui uma dica. Contorna toda ela com um pouco do preto. Contorna. Menos essa parte aqui, né, gente? Por quê, professor? Porque aqui embaixo já tem sombra. Então, eu não posso ir com sombra aqui embaixo. Tá? Contorna toda, ó. Aqui vamos fazer aqui uma puxadinha. E limpando. Cuidado pra não deixar muito... Né, se limpar, ó. Pega um pincel menor, um pincel grande ainda. Ó. Vai ficando legal. Olha aí. De um lado. Tá? Vamos aqui um pouquinho do outro lado, gente, ó. Depois a gente limpa, tá bom? Aqui, ó. Ali eu não posso. Daqui a pouco a gente limpa com o branco. Pega um pincel menor, tá, gente? Eu tô com esse pincel, tá grande aqui, ó. Pra dar o acabamento. Ó. Ficou cinza. A gente vai limpar, né? Com o branquinho. Dando o acabamento, ó. Esquinha do branco. Passo aqui embaixo. Ó. Limpo. Ó como vai ficando liso. Perceberam? A cor clara, gente, ela dá essa limpada. Então, é várias técnicas aqui que vocês estão, mas, ó, observando. Tá certo? Ó. Limpando. E vai dando o volume, ó. Vai ficando aquele cinzado. Aquilo cinza mescladinho, ó. Tá vendo, ó? Liso. Mais liso. Porque eu tô indo limpando agora. Fizemos aí a nossa vula, hein? Foi difícil, gente? Vamos agora... Vamos aqui pra fumaça. Ó. Vamos aqui. Fumaça. Pouquinho do preto. Ou pode... Gente. Fumaça. Se você tem o cinza chumbo. Vai com o cinza chumbo. Tá? Ou pode mesclar o preto com o branco. Porque é pra fazer só um outro. Ó. Se tiver o cinza chumbo. Faz isso aqui, ó. Só. Ó. Um essumado, gente. É fumaça, tá? Só um essumado. Do café, né? Nosso café aqui tá bem quentinho. Ó. E aqui, esquinha do branco. Você vai iluminar essa fumaça. Esquinha do branquinho. A gente tá tendo carreata ali de candidatos. Aí, tão soltando esse só que vocês me perdoem aí, tá? Você dá uma nevoada, tá, gente? Ó. Um pouquinho. Fumaça, ó. Fazer aqui um pouquinho girando. Tá, ó. Só um efeito leve. Fumaça e leveza. Essa pintura é pra mostrar a vocês um pouco de leveza. que vocês vão ter de ter controle também. Controlar o tom escuro, o tom preto, o tom branco. Tá bom? Vamos agora para a rosa. Gente, a grande, né? Um pouquinho cansativo, mas vamos lá. Vamos para essa belezura. Folha. Verde pântano. E verde bebê. Ó. Verde folha. Ó. Pego aqui. Para cima. Linha do meio. Excesso para cima, ó. Verde pântano. E verde bebê apenas. Volto. Pontinha da folhinha. Fazer uma folhinha mais simples, tá, gente? Porque já tem muita... Muita formação, né? A gente já tá com muitos elementos. Ó. Excesso. Para cima. Volto aqui. Para baixo. Vamos aqui a mesma coisa. Para baixo. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá. Olha aí. E agora o que a gente vai fazer? Vamos preencher o que ficou em aberto com o verde BB. Verde BB. Tá bom? Eu disse pra vocês que era um aulão grandão. Então, ó, verde BB. Gente, aqui eu botei errado, tá? A folha, perceberam que aqui do lado eu acabei me atrapalhando? A gente se atrapalha às vezes, ó. Vou só até aqui. Tá vendo? Só preenchendo aí. Coloquei duas luzes pra o mesmo lado. Da folhinha, perceberam? Às vezes acontece isso, viu? Ó, só preenchendo, gente. Um pouquinho a tinta, tá bom? Ó, eu amo essa folhinha com esses dois tons de verde. Gente, perceberam que aos poucos a pessoa vai esquecendo o branco, né? Não vai tendo toda essa necessidade do uso do branco. E agora, a rosa, né, gente? Depois de tanta luta. Mas é gostoso, né, gente? A gente pintar um trabalho assim. A gente vê como é grande, né? Fica um trabalho lindo. Vamos aqui, gente. Fazer aqui. Tá? Eu vou pegar vermelho. Vinho. Vermelho, tomate. Vinho. E rosa. Vermelho, tomate. Vamos preencher aqui, ó. Como ela não tem ali nada, você pode preencher ela toda também, tá bom? Como ela não tem aqui separação, tá bom? Ou você pode vir, ó, fazer as partes aqui de baixo. Preencher. Mas aí, gente, você também pode preencher ela toda. Risca ela bem. Ó, risca aqui ela bem. Pra ela não cobrir o risco. Uma rosa simples. Né? Os riscos da internet é diferente dos meus riscos. Não me engabando, né? Porque eles não definem bem os elementos. E como eu peguei esse gráfico do Pinterest, para vocês, ó. Elemento com rosa, né, gente? É lindo. Rosa vermelha com elemento branco. Perceberam todo esse contraste? Aqui, soma aqui. E aí, gente, aí soma aqui a boca dela, gente, ó. Vai preenchendo aí. Vermelho tomate ou vermelho escarlate, ó. Pega aqui o reflexo do vermelho, ó. A gente já passa aqui no elemento. Tá vendo o reflexo dela aí no... Passar também aqui um pouquinho, ó. Na chaleira, só pra dar um charme. Tá bom? Pego aqui o pincel. Vou aproveitar também já o embalo, que eu tô com a tinta vermelha na mão. E eu já vou preencher o botão, ó. Olha aí. Certo? E agora, tinta vinho. Tintinha vinho, entendeu? Olha ele. Com o vinho, gente, a gente vai marcar as sombras da rosa depois. Vim cortando, ó. Pega o vinho, boca dela, faz logo aqui a boca, né? Vocês lembram aí das aulas de rosas, né? Faz a boca e esse soma circulando, ó. Ok? Pede pétala, sombra. Embaixo das pétalas, sombra. Então, você marca aqui essas sombras, ó. Com o vinho. Marca logo todas também, já que a gente já fez a rosa toda. A gente vai marcar tudo, todo, ó. E sempre esse mando, gente. Não tem erro. Ó, pé de pétala. Sempre que você passar um pouquinho do pé da pétala, gente, por baixo, você vai pegar aqui um pedaço da pétala de cima, ó. Tá vendo? A gente sempre pega aqui um pedaço do corte da pétala de cima. Ó, e aí, esse soma aqui. Como esses meios aqui são vagos, vai sombra, ó. Nesses meios aqui vagos, você coloca um pouquinho de sombra, tá? Ó, esse meio vago, quando você pegar um risco assim, com o meio for vago, sombra, pra dar profundidade aqui no meio. Tá? Aqui, pé de pétala, né? Aqui, ó, pezinho de pétala. Ó. Olha lá. Tá vendo? Aqui eu subo essa pétala, tá vendo, ó? Peguei aqui, deixando aqui um pouquinho de copo. Sempre tem que deixar esse pouquinho de copo. Aí eu vou lá naquela pétala, gente, ó. E eu vou pegar aqui, pontinha dela, ó. Com a sombra. Tá vendo, ó? E eu desço aqui, ó. Seguindo esse meio, deixando sempre aqui um pouquinho da boca. Pronto, só isso. Aliás, perdão, vou colocar logo aqui um pouquinho de sombra, aqui embaixo do botão. Pra gente tá matando dois coelhos com uma cajetada só, como diz o ditado bíblico, né, gente? Pronto. Limpo o pincel, rosa, pink. Vamos cortar ela com o pink. Primeiro eu vou ali na boca dela. Montar um copo pra gente, ó. Vamos aqui na boca dela, ó. Passo uma pétala. Rosa, pink, tá, gente? Ó. Puxo o excesso. Rosa, pink. Puxo o excesso. Ó, limpa, né, que vai virando arco. Primeiro arco. Segundo arco, daqui da boca. Limpa para baixo. Isso aqui ficou um pouquinho apagado, gente, por causa do alumínio, tá bom? Pontinha do pincel. Vou fazer vários arcos. Um. Dois. Três. Quatro. Se quiser já faz mais, ó. Só dar uns toques. E ela já tá formando. Rosa, pink. Faço aqui a meia volta. Uma. Duas. Três. Quatro. Puxei para baixo o excesso formando o meu copo. Entenderam agora por que eu coloquei a sombra por baixo aqui, ó? Porque eu vou formar um copinho aqui com o excesso, tá bom? Ó, com o excesso eu venho formando um copo. Para dar um corpo à rosa. E aí eu venho. Fecho aqui a pétala. Puxo aqui. E puxo aqui a meia volta. Jogo o excesso para dentro. Venho aqui, pego a parte aqui dela. Só vou seguindo agora o gráfico, né, gente? Seguindo o risco, ó. Puxo aqui meia parte. Excesso voltando para dentro. Ó. Volto o excesso para dentro. Tinta na ponta. Tinta na pontinha. Eu volto aqui, ó. Jogo o excesso para dentro. Olha que lindo, né? Vamos lá. Contornei aqui a pétala. Tinta na ponta do pincel. Excesso. Para dentro. Espaço que ficou muito grande. Corte. Tinta na ponta. Meia volta. Igual ali, ó. Tá, ó. Você dá uns toques. Assim. Só um toque, gente. Meia volta ao contrário. Tá? Nesse espaço que fica branco. Fazer aqui algumas pétalazinhas avulsas. Veio aqui no fundo, na base. E joga. E joga. Excesso. Para dentro. Puxei. Puxei por baixo. Excesso. Para dentro. Terminamos aí a nossa rosa. Vamos aqui. Gostaram, gente? Viu como ela ficou bem natural, né? Venho aqui com um pouquinho de rosa. Puxei. Limpei. Vamos continuar. Tá bom? Não terminou. Quarenta e tantos minutos de aula. Não terminou. Hoje eu dei. Matei a vontade de aula de vocês, né, gente? É muito. Eu gosto muito de risco assim, gente. É porque como é muita aula, né? Que eu ministro. Também vem esse problema de saúde. A gente acaba ficando um pouco impaciente, gente. A gente não tem aquela mesma saúde. Espero que vocês entendam, né? A gente não fica com aquela mesma... Fazer esses gráficos tão grandão. Apesar que eu amo. Olha que trabalho. Como fica gostoso, né? Que trabalho lindo. Ó, gente. Aí vem aqui com o verde pântano. Você vai fechar aqui os seus botões, ó. Gente, perceberam que... Mal a gente tá usando o branco. Ó. Vem aqui. Aqui. Vamos fazer isso aqui também. Aqui é porque a gente dá uma organizada ali. Puxa aqui o talinho. Deixar alguns talinhos aqui, gente, ó. Alguns arabesco, leve, né? Que rosa... Tudo que a gente faz em rosa... Tem que ter aquela cautela, né? Pra não... Ó, vou puxar isso aqui maior um pouquinho. Pra tá caindo aqui, gente. Ó. Tá, ó. Pra não ficar esse espaço aqui vago. A gente bota umas florzinhas, né? Pra tapear. Ó. Esquinha de tinta. Vamos fazer aqui, ó. Tá vendo? Tudo com mais cautela. Pega agora um pouquinho do verde. E vamos... Verde bebê, tá bom? A gente vai aqui, ó. Dá uma organizada aqui também. Coloca só uns toques. Pra dar mais um acabamento. Ó. Dá um pontinho de luz, né? Dá um acabamento melhor. E agora sim. Vamos usar um pouco do branco. Tá bom? Vamos usar um pouquinho do branco. Ó. Esquinha do branco. A gente vem aqui, ó. Coloca um pouquinho. Um pouquinho de branco. Coloca aqui umas florzinhas. Igual aquela musinha. Uma florzinha. Uma pequenininha. Ó. Aqui. Ó. Batidinha. Pra dar um contraste, tá, gente? Quebrar um pouco. Também dá uma luz, né? O branco é vida também. Ó. Batidinha. Chegar aqui no botão. Vamos botar um pontinho de branco. Gente, e aí? Estão gostando dessa aula? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Chego aqui. Mais à frente. Mais aqui embaixo. Vamos colocar um pouquinho, gente. De flores aqui, ó. Olha aí, gente. Aí, se você quiser botar um pontinho amarelo no meio delas, fica mais bonitinho. Tá bom? Gente, essa foi a nossa aula. O nosso aulão. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos. Que Deus possa estar abençoando vocês sempre. Tá bom? Estou aqui pra quando sempre que vocês precisarem. Deus abençoe a todos. Santa Paz de Deus.